Música Olá, está começando mais um programa Novo Campo especial pra você. Hoje você conhece o fundo do mar, mas aqui no aquário de Ubatuba. O aquário de Ubatuba foi fundado em fevereiro de 1996 e é uma das melhores opções de lazer educativo para a conservação ambiental no litoral. O aquário oferece aos seus visitantes a oportunidade de conhecer de perto um pouco do complexo mundo marinho, tendo entre seus atrativos 12 tanques de água salgada, entre eles um dos maiores tanques marinhos do Brasil com 80 mil litros, com representantes da fauna local e de outros oceanos. E o nosso passeio começa com os peixes de água doce. Eu estou aqui com a bióloga Luana, que ela vai começar a apresentar o aquário pra gente, né Luana? Aí já está aqui vendo uns peixes diferentes. Quais são esses aqui? Aqui nós temos os peixes que habitam os rios e os lagos. Esse aqui é um surubim cachar. Ele é muito confundido com o pintado, mas ele tem umas pintinhas e umas listras. Ele é de água doce? De água doce. Todos esses primeiros corredores são os peixes de água doce. Eles são bagres. Os bagres têm esses barbilhões que são sensoriais, sensitivos. Eles sentem vibrações do meio da água. Ali atrás um cascudo. É um cascudo comum. O cascudo são os limpadores de vidro. Eles ficam no vidro sugando toda a sujeira. É bem interessante a gente ter aquários em casa também. E pode ter em casa aquele peixe? Pra limpar o aquário de casa também? Pode. Ele serve como um limpador de vidro. Eles têm ventosas na boca, então eles se prendem e ficam sugando a sujeira do vidro. A sujeira do vidro. Um aspirador. Aqui nós temos os peixes que são voltados para a corofiri, que a gente consegue ter em casa. Não precisa ser aquário tão grande. Pode ser de médio ou pequeno forte. Os dois primeiros tanques a gente tem os Oscars. O de baixo é um Oscar albino. Ele tem a ausência da coloração, da pigmentação. Ele é um peixinho de fácil domesticação. Se a gente for ter em casa, por alimentá-lo todo dia, com o passar ele reconhece o dono, faz umas graças na hora de pegar o alimento, tem o crescimento lento. Então é um peixe bem interessante. Diferente. Isso. Aqui embaixo nós temos os acarás. Eles são mais calmos, mais quietos. Recentemente eles reproduziram. A gente está com o cultivo dos filhotinhos, já num tamanho grande também. E ali atrás um tetra-rosáceo. Aqui bem escondido a gente tem um acarazul, que também chama bastante a atenção pela cor. Ele é um peixe bem territorialista. Na época de reprodução ele fica um pouquinho agressivo. Ele gosta de mexer bastante no fundo do aquário, pega as pedras com a boca, por aí para trás. Ele fica sozinho, ele já é mais territorialista. Os peixes que são mais territorialistas a gente tem que mantê-los mais sozinhos, porque se a gente colocar um outro, pode causar briga, morte. Então sempre quando a gente for ter em casa, a gente tem que pesquisar os hábitos do animal. Se ele é territorialista, se ele não é, se ele pode conviver com uma outra espécie. O peixe beta já tem que ser solitário, já tem que ser sozinho. Aqui a gente tem o nosso aquário amazônico, a gente tem os acaraz discos. Por que amazônico? Todos os peixes são da região da Amazônia, com exceção daquele bem clarinho que é o peixe vidro, que é transparente. Esses aqui são quais? Esses são os acaraz discos. Eles são bem interessantes, são mais sensíveis. A temperatura aqui é um pouco mais alta, em média 29 graus. Então para a gente ter em casa, tem que ter o termostato para aumentar a temperatura do tanque, para não ter uma variação, porque eles já são bem mais sensíveis. E aqui pretos são os tetra pretos, esse de listrinho. E aquele pequenininho que apareceu agora escondidinho, é um tetraneon. Ele chama bastante atenção pela cor neon de dentro, as crianças ficam apaixonadas. Nossa, no escuro deve chamar muita atenção. Chama, chama bastante atenção. Agora a gente vai entrar nos ecossistemas marinhos. Água salgada. Água salgada, sim. Os animais que habitam os mares e os oceanos. Aqui nesses dois primeiros tanques, a gente representa os costões rochosos. São formados por rochas, entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Abriga uma grande biodiversidade de animais. São animais que foram adquirindo o hábito de se fixarem as pedras, como os ouriços, as estrelas do mar. Essa é uma estrela do mar cometa. Ela tem seis braços, um está regenerando. Todo mundo tem essa certa curiosidade, se a estrela regenera ou não. Sim, a estrela regenera. Está nascendo de novo. Isso, ele está... Aqui um peixe sargento, que é bem comum também, quando a gente até mergulha assim, nessa parte coceira, mas não tão fundo, a gente encontra esses peixes. E esse daqui? Esse é uma garopa. As garopas são também bem apreciadas. Elas ficam sempre bem escondidas entre as pedras. São peixes de toca. Quando elas estão próximas às pedras, elas ficam bem escuras, bem marrom. Quando elas estão longe, elas já vão embranquiçando um pouquinho, ficam mais claras, que é para a camuflagem do animal no ambiente. E aqui é uma anêmona do mar. Aqui e aqui. Uma está aberta. E essa aqui está toda fechadinha. Aqui a gente tem o tanque das piranhas vermelhas, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, é bem firme, documentário que piranha é assassina e ataca todo mundo. Todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Realmente elas têm os dentes bem afiados, é capaz de morder um mamífero, mas não que ela vai atacar por ser um animal agressivo, assassino. E sim por conta de uma baixa no Pantaná, uma escassez de alimento, é mais um sentido de alimentação do que de serem ruins. Isso. Aqui a gente tem bem escondido um polvo. O polvo é o molusco mais desenvolvido dos mares, tem o corpo todo mole, a cabeça grande, os olhos eles enxergam e memorizam as cores. Então ele é bem certeiro na hora de capturar um alimento. Aqui a gente faz com ele um enriquecimento ambiental. E o que ele come, Luana? Ele come aqui, a gente dá siri vivo. A gente coloca dentro de um pote fechado, de rosca, e o povo consegue abrir o pote e tirar o siri lá de dentro. Então é um enriquecimento ambiental. A gente dificulta um pouco mais na hora de dar o alimento e assim deixa ele mais próximo à natureza, estimula ele na hora da alimentação, por exemplo. muda de cor também conforme o lugar que ele está, em questões de segundo, bem rápido. Dentro dele tem uma bolsa de tinta que ele usa quando se sente ameaçado, lança essa tinta na água, a água fica toda escura, toda preta e ele consegue fugir. Ele vai sair. Gente, que sorte! É mesmo. É muito difícil de sair. E aquela partezinha dele, amarela ali? É um sifão. Ele se movimenta por jato propulsão da água, então é o que faz o movimento, facilita. Aqui a gente representa os recifes de corais. São ecossistemas extremamente antigos e muito frágeis. Como a gente pode observar, os animais são mais coloridos porque os corais também têm essa cor. Eles são associações entre um animal quinidário, um sedentário e uma microalga que tem essa cor. Então, em geral, eles são animais com cores bem vibrantes e os peixes têm essa cor para se camuflarem, né? Esse é um budião papagaio, um budião arara, o peixe borboleta. Esse estradinho. Ele é bem rápido, né? Bem rápido. Um budião batata. Ali nós temos, bem escondido, um tubarão de listras. Ele não tem aqui no nosso Oceano Atlântico, ele é do Pacífico. O tubarão chega no máximo a 1,20m, ele não é tão grande. E ele não come esses peixes? Ele não come os peixes porque são alimentados, né? Então, eles se sentem satisfeitos. Ele também não é um tubarão agressivo, ele tem a boca para baixo, então ele suga o alimento, não tem os dentes tão afiados. Em 10 de dezembro de 2012, foi inaugurada a nova estrutura do Pinguinário do Aquário de Batuba para enriquecimento ambiental da área que abriga atualmente dezenas de pinguins de magalhães. O local ganhou um novo visual cenográfico com a inserção de uma bela paisagem que remete ao oceano, pedras artificiais e um mini-escorregador que é utilizado no momento da alimentação dos animais, feita duas vezes por dia e o que é mais interessante, com a participação do público. É isso aí. Ali você tem a oportunidade de alimentar um pinguim. E nossa equipe não podia ficar fora dessa. Eu estou aqui com o Otávio, ele é quem trata dos pinguins. Você vai me ensinar agora como que dar os peixes para eles. Tem um aqui já esperando ocioso, não é isso? Não, tá. Como é que é então? Me explica. Põe uma luvinha. Põe uma luvinha. Vamos lá. Ah, é uma mão só. Então essa aqui. Uma luvinha. Você vai segurar no rabinho do peixe. Aham. Assim que vem do peixe, você pode sentar, tá bom? A presença destes pinguins na costa brasileira que migram da região da Patagônia, na Argentina, é mais comum no período entre julho e novembro. Logo que são encontrados, recebem tratamento adequado para a reabilitação feito por profissionais do Instituto Argonauta, patrocinado pelo Aquário de Ubatuba. No ano passado, 47 animais foram recuperados e soltos. Para quem encontrar um pinguim pela praia, seguem algumas dicas. Primeiro, mantenha o pinguim aquecido em caixa de papelão envolta em uma toalha ou jornal. E depois, chame o resgate especializado e espere ele chegar. Ao contrário do que muitos imaginam, a espécie pinguim de Magalhães não é polar e não está adaptada a temperaturas mais baixas. Portanto, é extremamente importante o acondicionamento correto do animal, devendo-se banir a hipótese de colocá-lo em gelo. De volta ao passeio pelo aquário, é a vez de conhecermos as moreias, aquela enguia que parece uma cobra. Luana, o que ela come ali? Ela come filé de peixe. Essas são as moreias. São peixes mais territorialistas, ficam com a cabeça para fora da toca e são de hábito noturno. À noite é mais comum que elas saiam para se alimentar. Ele está dando o filézinho de peixe para elas se movimentarem. São bem brigas. Parecem cobras, né? Parecem cobras. Tem esse corpo cilindro e arredondado que é justamente para facilitar a entrada e a saída de tocas. Diferente do que as pessoas pensam, não são animais venenosos. Porém, entre os dentes, que são bem afiados, tem uma grande quantidade de bactéria, não pode necrosar o local da ferida. Vendi. Todo dia vocês têm que alimentá-las assim. Nossa, essa é bem grande, né? Todas são da mesma espécie ou tem diferença? Essa grande é o amorelho amarelo. Essa é uma pintada da areia. Essa que está saindo da toca é outra pintada da areia. E no cantinho ali tem uma amarelinha, bem pequenininha. É uma amoreia banana. Essa aqui, né? Olha lá. Essa é uma amoreia banana. Ela está saindo também. Será que ela está saindo? Ela está escondida. Tem uma embaixo Uma amiriquites, embaixo. E uma amassum do mar. É outra ainda. Nossa, são várias? São várias. Temos sete amoreias. E tem uma amoreia dourada. Uma das amores bonitas. Está escondida. Aqui nós temos uma raia viola de cara comprida. A gente consegue observar os olhos e os espiraculos, que são essas aberturas que ficam atrás dos olhos. É uma raia que não possui ferrão. Elas ficam assim camufladas, escondidas na areia. Muito camufladas mesmo. Muito camufladas. São perigosas? Não, são totalmente inofensivas pelo fato de não possuírem o ferrão. Aqui a gente tem o quê, então, Luana? Então, aqui a gente tem o dano dos cavalos marinhos. Chama bastante atenção é esse peixe palhaço. Que parece o Nemo. Que parece o Nemo, mas ele tem uma listra. O Nemo são três listrinhas. Apesar de ser peixe palhaço, existem mais espécies de peixe palhaço. Peixe palhaço é o nome comum. Ali o cavalo marinho, né? A lista ali tem um outro melhor. Um cavalo marinho, ó. Tem dois aqui, ó. Isso. Um aqui e um lá. Aqui os cavalos marinhos. De bem curioso, o macho é quem fica grávido, não a fêmea. Eles possuem uma bolsa aqui na região do abdômen. Então, a fêmea deposita os ovos nessa bolsa. É o macho que faz a fecundação e depois expulsa os filhotinhos num trabalho de parque. É o contrário. Filhares de cavalinhos pequenininhos. Eles têm esse nome por parecer justamente um cavalo. Tem essa carinha de cavalo e o rabinho como se fosse de um macaco porque ele fica preso em algas e em corais. É verdade, Juliana. Porque ele só tem uma nadadeira dorsal. Então, a natação é muito limitada. Ele fica a maior parte do tempo em águas mais calmas e mais paradas. São inofensivos? São inofensivos. Pode falar. Esse é um ouriço? Esse é um ouriço da areia, mas ele é albino. Ele é todo branco, tem a ausência da pigmentação. E esse dói se pisar em cima? Se pisar em cima, ele dói, mas não é ele que solta o espinho. É o seu peso, a sua força que quebra o espinho dele. Ele mesmo é um animal inofensivo. Esses bichos aqui são mais exóticos, né, Luana? São os crustáceos, são animais um pouco mais diferentes. Tem a carapaça bem dura para a proteção do animal. Aqui nós temos uma lagosta vermelha, um caranguejo santola. Aquele vermelho ali atrás, né? Um vermelho santola. E um caranguejo pedra. Ele fica bem camuflado na pedra, tem esse aspecto de pedra mesmo. E esse é o peixe pedra. O famoso peixe pedra. Ele é venenoso. Esse parece realmente uma pedra. Esse, se pisar em cima... Se pisar em cima, machuca bastante. E como ele é venenoso, é um pouquinho mais perigoso. O ciris. Aqui nós temos dois ciris. Um está bem escondido no meio das pedras. Camuflado também é o ciri chita. Aqui já tem uma parte decorada, né? Já. Aqui a gente fez o reaproveitamento das garrafas de pete. Fizemos águas vivas, porque aqui a gente entra no nosso corredor das águas vivas. A gente tem uma imagem, falando um pouquinho de plantão. O conjunto dos organismos tem pouco ou poder de locomoção. Então, eles são levados pelas correntes. E a gente vai chegar no tanque das águas vivas, que é um animal que faz parte desse plantão. Água viveira é um animal bem perigoso. Água viveira é um animal que ela tem na parte dos tentáculos umas células urticantes. Então, ela provoca essa sensação de queimadura. Dependendo da espécie, queima mais ou queima menos. Não são todas que provocam grandes queimaduras. Ali a gente já está vendo... Aqui a gente já está vendo as águas vivas. Aqui é o primeiro tanque de águas vivas do Brasil. Então... É difícil mantê-las? É difícil mantê-las. São animais mais sensíveis. A temperatura aqui do tanque é um pouco mais fria. É em média 19 graus. Elas são de águas mais frias. A parte que queima é essa parte dos tentáculos. Essa parte é muito fininha. Parece fios de cabelo, né? E são bem longos. Essa é uma espécie comum aqui na região de Batuba, de São Sebastião. É uma espécie bem encontrada. Ela se alimenta de filé de peixes, de outras águas vivas. Ah, então... As menores vizinhas tem que tomar cuidado. Essa espécie não se alimenta delas porque a gente também dá uma outra espécie de água viva. Luana, e quem tiver essa queimadura de água viva, o que pode fazer para aliviar a dor? O importante é sair da água imediatamente, procurar um atendimento médico, né? Porque dependendo da espécie de água viva, o seu organismo pode causar algumas reações e não ficar coçando o local da ferida porque dessa maneira você vai liberando cistos e a queimadura vai aumentando ainda mais. Então o ideal é sair da água e procurar um atendimento médico. Imediatamente. Imediatamente. Deixamos os peixes de lado e fomos conferir um pouco dos répteis que também têm um espaço especial no aquário. Ali nós temos duas iguanas, é um macho e uma fêmea. Eles são... O macho é o maior? Não, o macho é o menor, mas é porque ele é mais novo. Ele foi uma doação, chegou recentemente do aquário do zoológico de São Paulo. Ah, tá. E a maior é uma fêmea que já está aqui com a gente há uns dois anos. E eles se alimentam do quê? Eles se alimentam bastante de verduras, de frutas, ela gosta bastante de flores, aquele piscinho vermelho, ela gosta bastante. E aqui a gente já tem jacaré. Aqui a gente tem os jacarés e as tartarugas. Temos três jacarés do Pantanal, que chamam bastante atenção pelo tamanho, tamanho da boca, a quantidade de dente, dependendo do tamanho da presa, ele engole inteiro, sem nem se usar mastigado. Nossa. Ele não se alimenta dos peixes, nem da tartaruga, como as pessoas imaginam, e a gente alimenta também com carne, com frango, então eles se sentem satisfeitos, não tem a necessidade de comer os outros. Por eles serem réps, eles ficam grande parte do tempo parado, eles não precisam do alimento diário, todo dia, porque o gasto de energia é muito pouco. Então é em média umas duas, três vezes na semana. Ah, só? E a tartaruga está fria, está quente. Nossa, e a tartaruga? As tartarugas é com ração também. A ração. São as tartarugas de ouvido vermelho. O Aquário de Batuba foi o primeiro no país a introduzir o conceito de tanque de toque, por meio do qual os visitantes, através do contato com os animais e do acompanhamento sempre de um monitor, podem aprender com maior facilidade conceitos de biologia e conservação. Estrelas do mar, ouriços, pepino do mar, lagostas e até uma pequena raia fazem parte da atração que enche os olhos dos visitantes. O espaço mais temido pelo visitante se aproxima. É a vez de conhecer os tubarões que residem no aquário e quem nos apresenta a ele é o diretor Hugo Neto. Bom, esse é o tanque oceânico, a gente tenta representar um ambiente de mar aberto, então você vai ter aqui algumas espécies que a gente chama de oceânicas, pelágicas, né? Como essas raias que você está vendo, que nadam grandes distâncias, algumas espécies de tubarão e acaba sendo uma das principais atrações do aquário porque as pessoas têm a oportunidade de chegar perto, como você viu, de um tubarão, de uma raia e ter essa experiência que é única, de olhar um peixe nos olhos. Você não vê em qualquer lugar um tubarão, né? Que a gente está vendo bem aqui agora passando um mais escuro, uma espécie ali mais escura. O que espécie é essa? Essa é uma mangona, né? Ela é um carcarimídeo, é um tubarão comum na nossa costa, embora hoje ele esteja bastante ameaçado em função da pesca predatória. Os tubarões, ao contrário do que as pessoas imaginam, eles são, na verdade, vítimas hoje, muito mais do que algóse. Muita gente tem medo do tubarão, aquela coisa do predador, mas o tubarão, ele hoje, muitas das espécies estão em extinção. Esse outro cinza, que espécie que ele é? Esse é um lambaru, é um tubarão que a gente chama de bentônico, ele vive mais próximo ao fundo e, ao contrário do que a maioria dos tubarões, ele fica muitas vezes parado, né? De hábitos mais noturnos, na verdade. E os dois a gente pode encontrar no Brasil? Todos eles. Na verdade, no Brasil, a gente tem muitas espécies de tubarão, né? E, no mundo aí, você tem mais de 300 espécies de tubarão, né? E boa parte delas você pode encontrar aqui nas nossas águas. Do que eles são alimentados aqui no palio? Olha, a gente alimenta, a gente tenta acompanhar, na alimentação em cativeiro, o mesmo tipo de alimento que eles encontram na natureza. Então, aqui a gente tem uma dieta que é balanceada, baseada na dieta natural deles, que é variada entre peixes, peixes, moluscos, mariscos e outros tipos de moluscos e crustáceos, como o camarão. Esses peixes que estão juntos aí, então, nunca são atacados por eles, não, né? É, na verdade, desde que... Isso é uma questão, assim, quando você tem um recinto misto, que a gente chama, com predadores e presas, pode ocorrer predação. Mas se a alimentação está balanceada, que é o que está acontecendo nesse recinto, raramente você tem um problema de predação. Às vezes, você tem mais ataques por disputa de território do que por predação propriamente dita. Então, você vê que eles conseguem conviver aí... Tranquilamente. ... em paz. Essas caixas, por exemplo, já estão aqui, algumas delas, desde quando o aquário abriu, já se reproduziram. Estão vivas aí. Estão bem, muito bem. Elas também se alimentam de crustáceos junto com os tubarões? É, na verdade, de crustáceos e moluscos, que é a dieta natural delas, né? Menos peixe, mais moluscos e crustáceos. Os visitantes do aquário se surpreendem a cada espaço com espécies diferentes. Os olhares atentos prendem a atenção dos pequeninos. Eles querem saber tudo. E mesmo estando atrás dos vidros, o temido tubarão não deixa de assustar. No aquário, você encontra também o Museu da Vida Marinha. Instalado em um prédio de 500 metros quadrados, ao lado do aquário, o museu conta com uma exposição de diversos animais marinhos que retratam a biodiversidade dos mares, desde pequenos invertebrados, como o plâncton, até grandes mamíferos marinhos, como as baleias. A garotada, além de aprender, tem a oportunidade de se divertir ao proteger o meio ambiente. Uns até aprenderam a pescar lixo e destiná-lo no local certo. O diretor explica a importância de espaços como o aquário de Ubatuba para a sociedade. Então, a gente acredita estar contribuindo para poder preservar esse patrimônio que são os mares e rios brasileiros, através da educação e da sensibilização do público. E o Novo Campo vai ficando por aqui. Aproveite lugares como este aquário e passe mais tempo em Meio Natureza. O nosso encontro é domingo que vem ao meio-dia. Eu espero por você. Um grande abraço e até lá! O nosso encontro é domingo que vem e até lá! O nosso encontro é domingo que vem e até lá! O nosso encontro é domingo que vem